Muito bem pessoal, estamos reunidos aqui hoje para descobrir quem é que soltou aquele peido nível ameaça dragão aquele dia. Não fui eu porque eu abriu jamais. E eu fui eu também. Eu nem faço isso. Os meus não são naquele nível. Eu começo com as acusações. Eu acho que é a avó. Mas não fui eu. E porque não foi você? Segredo de avó. Raça de sono. É, faz sentido. Não foi a avó, foi o Cleitinho. Mas por quê? Você é o principal susto porque não foi apetado pelo gás. Mas eu falei aquela... É verdade, hein, sus. Muito sus. Eu não sei que quem é sui, mas você é sui. Peraí, eu vou dizer quem foi. Foi o Caldinho. Ele foi o primeiro a acusar no dia. Mudou de ideia para a avó e hoje me acusou de novo. Sem falar que eu senti ele se inclinar um pouco para o meu lado para soltar aquele desastre. Não, não, não pegou. Não. Convenção não. Pois bem, vou ter que usar isso então. Aqui, mãe. O que é isso? Ele usou, confia. O argumento supremo. Foi o Caldinho, foi o Caldinho. Não, 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 não. É aqui, é aqui, é aqui na hora. Ganhemos.